Se você quiser já testar o Mint, porque você já está na WhiteList, você já consegue testar o Mint ali, como vai ser a WhiteList na vida real, numa rede chamada de testnet, que no caso da Polygon é a Mumbai. Vou mostrar aqui para você como é que você faz, beleza? Você vai entrar lá no site, e aí você tem que estar assim, logo aqui com a sua metamask, bonitinho. Você vai ter que aparecer ali embaixo, isso aqui, opa, deixa eu dar um assign aqui que ele vai pedir, rapidão, beleza. Tem que estar assim, você está na WhiteList, beleza, em inglês, so nice. Então, se você tiver com isso aqui, você consegue fazer o Mint, tá? Se você não tiver, nem adianta tentar, que não vai dar. Mais uma vez, com isso, você precisa do que? Você precisa de duas coisas, você precisa estar na rede na Mumbai, que é essa daqui, muitas vezes o próprio fluxo do site já te recomenda, dependendo de como você tiver configurado a sua carteira, mas caso você não recomendou, você vai entrar nesse site aqui, ó, chainlink.org, não, perdão, chainlink não, list, chainlist, chainlist.org, essa daqui, ó. Você vai entrar nesse site, você vai selecionar aqui, beleza? Include, testnet, depois escreve aqui, Mumbai. Legal? Aí, Moon, opa, escrevi errado aqui, galera, desculpa. Mumbai. Aí você vai selecionar aqui para adicionar na metamask. Você clicou aqui, ele vai adicionar na metamask e vai aparecer aqui para você, beleza? Essa é a teste, a rede de teste da Polygon. Todas elas têm, tá? Todas elas. Tipo essas aqui de baixo, que estão aqui, ó. A Glue Early, só de efeito de curiosidade, é da Ethereum. Então, todas elas têm mesmo. Antes de você jogar em produção, você pode testar tudo nessa rede. Só que depois disso, você vai precisar de dinheiro de mentira. Isso aí vem no falsete, beleza? Tem vários falsetes, mas o mais conhecido da Polygon é esse aqui, ó. Falsete.Polygon.Technology. Basicamente, você vai conectar bonitinho e colocar só o alert aqui. Eu vou mostrar um outro, até procurar aqui. Falsete. Que é um pouquinho... Eu acho ele mais simples de usar. Falsete Polygon. Ele normalmente está aqui na busca. Deixa eu achar aqui, ó. Eu sempre esqueço de colocar ele na lista. É esse aqui, ó. Eu vou pegar o URL e vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? Mas é basicamente teste.Matic.Vercel.App. Por que esse aqui é mais tranquilo? Você não precisa conectar a sua wallet. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima. Pegar o endereço da sua wallet, já estando na Mumbai. Beleza? Colar. Fazer SendMatic. Fez SendMatic, você vai marcar aqui o desafio que ele coloca aí, né? O captcha da vida. Fez o captcha. Bonitinho. Normalmente são captchas simples. Ele te manda. No meu caso, ele não me mandou porque eu tenho muita Matic já. Se eu pegasse uma outra wallet que não tem tanta Matic, tipo essa daqui. Tá zerada. E colocasse aqui, aí ele já me mandaria. Beleza? Aí você faz lá. Elefante. Elefante, elefante, elefante. O resto é cavalo. Elefante, elefante, elefante. Acho que tinha em Lhama ali também. Deu Send. Aí você faz alguma coisa aqui, ó. Daí as estrelas, né? Tem que achar as estrelas agora. Estrelinha. Olha lá. Já enviou. Beleza? Aí vai aparecer na sua wallet aqui o dinheiro de mentira. Legal. Acabou de aparecer. 0.02. Como esse dinheiro é mentira, você já consegue mintar. Tá? No site. Você vai falar, putz, mas o valor do Mint, se você clicar em Play Game e tentar fazer o Mint aqui, ó. É muito alto. É da Smatic. Não. Na testnet, ó. Eu já coloquei bem pouquinho pra vocês não terem que ficar procurando mais matíquio. É 0.0008. Pra exatamente você não gastar muito esse dinheiro seu de mentira. Beleza? Aí vem essa mensagem. Você confirma. Legal. Aí vai esperar um tempinho aqui na felicidade. E aí ele tá fazendo todo o processo. Quando ele der esse nice, vai aparecer aqui atrás o seu ovo. E aí você pode fazer uma fake revelação, tá? É fake revelação porque não tá finalizada ainda essa revelação. Legal. Tô fazendo back-end pra revelar o nicho em NFT. Mas como é que tá hoje aqui? Só pra eu te mostrar, ó. Tá assim, ó. Tá vendo, ó. Você clicou, já tem animação. E aí ele vai girar, vai ser igualzinho assim na verdade. E aí vai subir aqui os atributos base, que são a vida, o shield e o ataque. Depois vai ter o level aqui em cima e a magia especial caso o seu NFT tenha magia especial. Lembrando que a magia especial é um aditivo ali que qualquer NFT pode ter do comum ao lendário. E se o seu comum tiver essa magia especial, ele pode ser até melhor que um raro. Beleza? Dependendo do qual for a magia e qual for o seu objetivo dentro do game. Beleza? Então é isso daqui. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês aí. Bem simples, bem tranquilo, né? Acabei de gravar isso ao vivo aqui na twitch.tv barra Marco Bruno Deve. Então eu fico com o convite pra você aparecer aí e ver eu desenvolver o projeto. Beleza? Valeu e obrigado pelo sub, hein? Bravo! Valeu pelo sub, hein? Vai ficar no vídeo eternizado o sub. Tamo junto. Falou! 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 Falou!